Snowball é a boa então. A Ash é um duende, mano. As equipes vêm disputando palmo a palmo durante a temporada toda, mas só uma... Que isso, mano. Uma merda. Acertei um cara, acertei um cara. Ela congelou o maluco, mano. Ela virou um buraco. Que nem o cara. Olha o cara tocar aqui, olha o cara tocar aqui. Olha lá, olha lá. Foi pegar a bola ali. Pega, pega. Tomou, otário. Boa, mas né, pega a bandeira. O cara fiou a bandeira na bunda aqui, mano. Quem tá correndo com a bandeira na bunda? Que loucura. Vai o gola, vai o gola. Corre o gola. Corre o gola. O gola, tu virou um buraco de nervo gola. E quis que o armado de bandeira pelos azuis pegaram a bandeira laranja. Toma! Ihihihi! Toma, toma, toma. Vai o gola, eu tô com super velocidade. Tô com super velocidade. Otário, otário, otário. Otário, otário. Toma, otário, otário. Vou ficar intocado aqui, mano. Minha vida tá uma merda, hein? Gói, gola. Gói, gola. Caraca, olha a pose do Papai Noel. Mano, não dá pra pegar o raiozinho não, que pegou o raiozinho. Pô, louco, mano. Vou com voadão. Ó, tá, já levei o meu. Vambora. Hihihi! Toma. Snipei o cara, mano. Snipei o cara, o gola. Hihihi! Snipei outro gola. Tô com a bandeira na bunda do gola. Tchau! Toma, vem pro outro lado. É só isso, é só isso. Bora, vem pra cá, vem pra cá. Tô indo, tô indo, tô indo, tô indo, tô indo. Jogador azul caído. Perdeu a bandeira. Caramba, onde é que essa bola tá vindo, véi? Cheguei o gola, cheguei com a bandeira. Tem que soltar com um X. Não, não, só de tá. Olha a equipe laranja por pegar a bandeira. Boa! Peguei a bandeira, mano. Boa, legal. Joguei a bola longe, ó, mano. Caraca! Erreu o maluco aqui, tá não querendo mais, mano. Vamos fazer memes, o gola. Tentar matar o cara de 38. E você? Eu já tô. Olha a minha sombra de 38, olha lá. Eu ganhei. Caraca, hein? Tá tirando onda, hein, moleque? Por que é melhor assim, por que é um número inferior? Ah, é por que tipo assim, então. Tá, e se eu tiver uma entidade de 38, 30, 30 e colocar mais uma placa de vídeo, você vai ter menos desféria. Ô, gola, anda pro nada. Eu acertei dois drones de primeiro aqui, mano. Eu tô muito pistoleiro hoje. Então, gola. O cara me matou pelas costas, gola. Não valeu, o cara me matou pelas costas, mano. 38 de novo, hein, gola. Agora eu vou morrer, não, velho. O gola não vai... É porque eu não reforcei, mano. É por isso que eu não morri rápido, tá ligado? Se eu tivesse reforçado, se eu fizesse o jogo direitinho... Eu não tinha morrido. Aquele cantinho, aquele cantinho, gola. Aquele cantinho. É só você chamar a atenção deles, gola. Tomar uma granadada aqui, quer ver? É aqui o gola. Aí o gola, será que ele tá me vendo? Eu vou ficar chamando aqui pro outro lado. Atira aqui o gola, atira aqui o gola. Olá, Marilene. Ai, ele me viu o gola. Ai, 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 ai. Vou sair daqui, mano. É ruim de eu ficar aqui, você é louco. Olha lá, ó. Tá ativado aí, a boca. Faz tempo que eu não jogo esse jogo, gola. Calma aí, mano. Opa! Opa! Nossa, agora eu fiquei nervoso. Agora eu vou jogar certo. Vou até pegar aqui, ó, de 12. Fiz LED de 12, pistola, isso aí mesmo, ó. Vambora, já morreu um. Ai! Oi! Eu vi! Tem um cara na escada, né? Tem uma escada. Ai! Eu abaixei! Mentira! Mentira nesse jogo, mano. Ó, tem alguém na escada aí. Tem mesmo, tem mesmo, tem mesmo, ó. Ó, um gola! O cara... Ah, mano, nem ferrando, velho. Olha isso, velho. Ó, louco. Pra que mira? Pra que mira? O que? O Grest tá enganando nada agora? Opa, valeu! Desativador tá aqui. Só nós, hein? Nossa, na nuca. Na bundinha. Ai, morri. Tá aqui. Tem uma pinca aqui. Pinca. O cara foi plantar. O cara foi plantar. Revolveu o caramba, mano. O cara tá plantando. Tá mesmo. O que? Bora logo. Eu tô p*** com esses caras, velho. Cadê esse maluco? Cadê esse maluco, mano? Cadê esse maluco, mano? Ó o cara. O cara me snipou de 12, mano. Caraca, olha a distância que o cara me deu uma só de 12, velho. Por que você tirou o vidro, cara? Caralho. Na moral, velho. Na moral, por que você tirou o vidro, cara? Eu tinha mirado no vidro, velho. Elei. Não, não valeu, não. Eu mirei no vidro. Valeu, falou. O Gola, para, para de brincadeira, o Gola. Foi muito sem querer mesmo. Foi sem querer, né? Eu conheço, Gola. Sem querer, por ser, é normal. Pior que é de verdade, o Gola. Destaciado agora, discordão. Disparando a RB. Vai, Gão, vai na frente. Vou, vou de cobaia, só porque eu vacilei com você. Tem um cara na direita, quer ver? Tem um cara ali, ó. Não, você não. Desculpa, Max. Ah, tem uma mira ali. Tem um cara aqui, o Gola. Ai, o Gola, que medo, mano. Dá um tiro aí para ver se alguém vai aparecer aí. Ah, ele está vindo aqui, ó. Dá mais um, dá mais um, dá mais um. O cara atirou. O cara está tchanka. Ah, o cara está vindo de cima aqui, pô. O cara levou, o cara levou, eu acho. Não, levou. Eu matei, eu matei o cara na granada aqui. Que, mano? Mano, o jogo não funciona mais, velho. Vou furar ele. Estou ajudando, estou ajudando, estou ajudando. Vamos, gato. Toma. Toma também. Marmita, solta marmita, cara. Solta marmita, cara. Solta marmita, cara. Marmita, marmita, marmita. Aê, marmita. Pega marmita. Sai. Sai. Ai, ai. Hi, hi, hi. Pega não, pai. Pega não, pai. Hi, hi, hi. O cara que ligamos, o cara que ligamos. Aqui, aqui, não pingue, não pingue, não pingue. Está indo para você. Ah, velho. Não é possível, mano. Para de me... No jacal. Aqui no jacal. Que inferno. Hi, hi. Valeu, gola. Vem pôr munição. Pegou o cara? Peguei. Tem um cara da marreta aqui em cima, eu acho. Tem mesmo. Está na livraria aqui. Já levou, já levou. Tem mais um, tem mais um. Eu não vi o outro. Mete o louco, gola. Só pula, só vai. É ele, gola. Está miadíssimo. Vai, 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 vai. Olha lá, olha lá, olha aí. Mano, é essa dosada aí mesmo. Morreu. Boa. Não peguei, Otávio. Ih, peguei. Pegou? Peguei. Ah, não. Outro não. Filha da arma, hein. Oh, tem rei essa aqui, Ruki. Oh, Ruki, Ruki. Carregando munição. É o gola. Você que começou o gola. Não, gola. Não. Não, gola. Vai vir o cara aqui, o gola. Para, mano. Para de ser ruim, cara. Pera aí, pera aí. Por que tem uma setinha no seu nome? É sério, tem uma setinha no seu nome. Vai, 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 vai. Dá para entrar aqui o gola. Vamos pôr-se aqui, igão. Ah, mano. Pô, você é muito tortudo, velho. Você é muito tortudo. Você é doido. Ai, na moral. Porra horrorosa. Vem. Vem. Não, vai morrer ainda. Oi. Cabeça do outro ali. Matei o Kepka no peito aqui, mano. Pega o Kepka no peito. Caveira, eu toguei. Ha, ha, ha. Arigor, arigor, arigor. 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 Arigor, vai mata. Porra. É, roubou meu kill, velho! Porra, eu dei o primeiro tiro, velho! Pode vir, meu irmão. Tô de 38. Tô trajado aqui, fi. Ó o pezinho. Acabou.